A hora que eu sair daqui nem faz o show, porque é, né, porque assim, o show vai começar às 10, 10 e meia, assim, não é, 10 horas, 11 horas, não, também de fevereiro também, de fevereiro a 10 horas que vai começar, o show vai começar às 11 horas e você acaba meia noite, não é, não é, começa às 11, a bebeca é assim, o artista, porque antes do artista tem pessoal que vai dançar, que provavelmente deve ser os filhos do sol, eles vão chegar pra dançar, ou então, swingueira também que tá na etapa agora, é, então, eles vão, você tá filmando? Essa é a Dani que tá filmando, mentira, ele tá filmando, que tipo, fala aí Fabrícia, Fabrícia, ô Fabiola, ai, 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 essa é a Fabiola espantando a Juliana, eu apanhei agora, pode ser certeza que ele é francês, sai daqui, pode, Dani, fala alguma coisa aí, ai, tudo bem, beleza? Gente, isso vai no YouTube, é uma edição inédita, não, faça isso, não é louco, não, faça isso, não é louco, não, faça isso, horário noturno, a hora que o bicho pega, que horário noturno, menino, se liga, você vai botar isso lá, o povo é que ele tá, você vai morrer, é ridículo, é ridículo, Magoou, ele magoou, tadinho, tá vendo, não chama ele de ridículo, coitado, pô, se fosse feio ainda, meu, Pronto, a pessoa se desmerecendo agora, é que ele vê penta que ele se acha feio, né? É, tem muito, é ridículo, falhado, vamos puxar o mais tarde, gente? Vamos Ju, só告訴a alguém paga cinquenta e um pra mim. Vamos Ju, posso pagar cinquenta e um pra mim. por isso que ele faltou ontem não, roda, roda, roda roda aqui, roda aqui, roda você é prova, o seu expeitador vou por prova seu Jânio tava inchado? seu Jânio tava inchado sabe o pingue inchar? sabe o pingue inchar? o pé sim, o pé sim ele também incha, não incha? tá vendo? me enxacei, me enxame, me enxame tu vem só pra dizer que é uma funcionária exemplar nossa tu tá desmeretendo quem veio trabalhar? que coisa feia, Jânio não tô desmeretendo, mas tipo assim é feriado, né? só porque você faltou? quem tem culpa que você faltou? eu não faltei porque eu quis, eu faltei por precisão sabe o que é precisão? procura um dicionário pessoal, faltam 4 minutos pra você descer e trabalhar ah, não quero eu adoro ser malvada 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 a ouro tá só bem se comer acabou de bater uma xepa agora e o estômago dela já tá gritando de fome olha quem tá falando então o Juliano comeu comida arroz, feijão, salada e depois comeu lasanha e ai e depois ele comeu colo gente, não sei como vai ser da gruta em um peito do café da tarde eis eis que chacoalhada vamos trabalhar sim e isso logo aqui na primeira hora do almoço do Compre Bens com beijo com beijão com beijão com beijão madele